Provavelmente você já ouviu o ditado treino é treino, jogo é jogo. Se depender da Iapira, que é a equipe de robótica da UFPR, esses robôs aí terão que suar a camisa dentro e fora do campo. E todo este treinamento acontece por um objetivo para lá de especial. A edição 2020 da Iron Cup, uma competição nacional de robótica que neste ano vai reunir equipes de muitas universidades do Brasil. São 10 dias aí para a competição, as expectativas são muito altas, a gente está sentindo que a equipe está cada vez melhor aqui nos robôs. Nossa rotina agora é basicamente, a gente está terminando os últimos projetos ali, estamos botando os robôs para treinar, para testar mesmo e daí para a competição mesmo para batalhar pelo primeiro lugar aí. Entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março, a cidade de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, será o palco onde robôs de todos os cantos do Brasil vão duelar pela glória nas 11 categorias em disputa. E a equipe Iapira irá competir em cinco delas. Dessas cinco categorias nós estamos meio que em três grandes grupos. O primeiro desses grupos é o combate, que é aquelas lutas de robôs mesmo que a gente vê de dois robôs tentando um nocautear o outro. Desse combate a gente tem duas categorias, uma chamada Beetle Weight, que são robôs de 1,360 kg, e outra chamada Anti Weight, que são robôs de até 454 gramas. A gente tem os robôs de sumo Lego, que a gente também tem que programar, tem os robôs de seguidor de linha, os robôs de sumo 500 gramas, e até mesmo os robôs de combate, às vezes o pessoal de computação tem que ajudar para saber como a gente vai conseguir controlar eles com o rádio controle. E por último a gente tem a categoria de seguidor de linha, uma categoria que é basicamente o nosso robô tem que terminar o percurso no menor tempo possível. Ana Júlia quer dizer então que uma parte importante da competição é o cuidado com os dispositivos elétricos das máquinas. Como é que funciona esse trabalho? Bem, todos os robôs da nossa equipe precisam de alguém para cuidar da eletrônica, cada um tem que ser responsável, e nos robôs de combate eu trabalho com os controladores de motores, tanto o motor de locomoção quanto o da arma. E no caso, aqui a gente tem um protótipo de robô impresso, que basicamente esses dois controladores são o que determinam a velocidade, a direção do motor, freio e tudo mais, e da arma é exatamente a mesma coisa. Analogias à parte, o grupo Iapira nasceu em 2006, a partir da iniciativa de alunos dos cursos de engenharia mecânica e elétrica. O desenvolvimento de novas tecnologias e a busca por uma experiência mais prática sempre estiveram na mira da equipe. Hoje, o time é multidisciplinar, contando com estudantes da engenharia da produção e da ciência da computação. Por mais que a gente veja bastante sobre programação, a gente vê muito mais no computador, as coisas não saem mexendo por aí, igual os robôs autônomos. Por isso, estar no Iapira é uma oportunidade de ver a programação, e principalmente todas as minhas áreas de atuação, sendo aplicadas em algo diferente, algo que a gente não vê na sala de aula. Então, é uma experiência super legal de ver o seu código andando por aí. Só pela empolgação, dá para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde for. Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer bonito aonde para ver que a equipe Iapira vai fazer.